Sempre confiante, independente do que tem Seguir em frente, expressando o que sente Botando para fora suas letras, suas rimas Pensando em cada linha, vagando por cada esquina Pra sair perfeito, como se fosse a primeira letra Trabalhando, evoluindo sua cabeça A esperança da melhor, povo se conscientizando Limpa mais, e não fica sujando As ruas, ilícitos, pensamentos inúteis Para pra pensar ao invés de falar coisas fúteis Que não prestam Gente com tanto sonho, transformando o mundo no terror Isso não é vida, não é isso que a gente quer A gente quer força pra sempre tá de pé E pro estúdio gravar a hora que for Independente da letra de dinheiro ou de amor É só o começo, nunca pare de lutar É só o começo, não tenha medo de sonhar É só o começo, no final você verá É só o começo, assim eu vou continuar É só o começo, nunca pare de lutar É só o começo, não tenha medo de sonhar É só o começo, no final você verá É só o começo, assim eu vou continuar Uma só direção, pé no chão, dedicação, inspiração Força de expressão, sem medo da pressão Só o começo, o final tá longe pra mim Você pode desistir, mas eu corro até além do fim Quero isso pra sempre, cantar e mais nada Sei que muitos tentam e não arrumam nada Eu sou diferente, eu penso positivo Nunca vou cair, meu rap sempre vai tá vivo No ouvido celular, geral paga por paus Verdadeiro tão comigo, sei que estão até o final Sempre me incentiva, não importa o que aconteça Tamo junto, apesar das diferenças Não tenho como agradecer, cada um presente O que me falam, já é o suficiente Pra mim saber, quem realmente vocês são É nóis, em qualquer situação É só o começo O que me falam, já é o próximo É só o começo Eu tenho medo de sonhar É só o começo E o final você será É só o começo Assim eu vou continuar É só o começo O que me falam, já é o segundo Disco vendido, agenda de show Tô correndo atrás, mostrando o meu dom, meu talento Então veja bem, não vem falar Que eu não sou ninguém, não quero ser convencido Isso jamais, só acredito Que eu posso ser mais do que eu sou E quando sento pra escrever Quer dizer se prepara Que eu vou te surpreender 15 anos, pensar que é fácil, né? Quero ver colar aqui E por toda a sua fé Aguentar a pressão de todo o começo Aqui não tem dessas, se cê fez, tá feito Eu fiz, e vou continuar fazendo Eu tô de brincadeira, espero que esteja entendendo Quem tá aqui, vou por lá Esse é meu sonho, eu ir por ele, eu vou lutar Eu tô de brincadeira, eu tô de brincadeira, eu tô de brincadeira